Moda feminina com preço baixo? Modas Lazini Modas Lazini, moda de qualidade, certo Neuza? Certíssimo Me diz uma coisa, tudo em duas vezes? Tudo em duas vezes Tudo em duas vezes sem acréscimo Tem umas coisas legais aqui, olha Vou começar mostrando É o que? Regata em... Em lingerie Em lingerie, quanto é que você está fazendo isso aqui? Dois pagamentos de 650 Dois pagamentos de 650 Tem várias cores, tá? Várias cores, tamanho Dois de 650? Tá bom, hein? Dois de 650, super bom Aqui o que que é? Blusa? Camisa e lingerie Camisa e lingerie com ombreira, quanto? Dois pagamentos de 2,500 Dois pagamentos de 2,500 Várias cores, vários tamanho Olha que legal, hein? Manguinha mais curta Você vai até nas gordinhas também Também tem pro pessoal mais cheinho, tá? O preço, repete, dois de... Dois pagamentos de 2,500 Dois pagamentos de 2,500 Aqui é um conjunto, tá? Uma blusinha com ombreira e uma bermuda, quanto? Dois pagamentos de 3,500 Dois pagamentos de 3,500 em viscose Olha o que que tem Tem javanesa também Dois de 3,500 Várias quantidades Tá? Eles adoram duas de 3,500 Quer ver? Aqui também é duas de 3,500 É a regata com a bermuda, é isso, Neuza? Isso, esse é em javanesa e tem em lingerie também Também, olha que bonito Dois de 3,500 Olha, os produtos da Moda Slasini São do balacubaco, tá? Você não pode perder Aqui o que é? Outro conjuntinho É bermuda com outra blusinha com ombreira Quanto? Em lingerie Dois pagamentos de 3,500 Dois de 3,500 também Em lingerie E pra terminar em linho O Spencer e a bermuda Dois de 3,500 também Isso, com saia Com saia Tem com ombreira Olha, anota Moda Slasini Poupamplona 8,000,4 O telefone é o 285-2556 Domingo aberto? Domingo aberto Das 9 até as 5 Promoção até quarta-feira Tudo em duas vezes Segundo o chequinho Aceita cartão E você não vai perder, não Tem que vir correndo, né? Venha